Música Assim começou, no ano de 2001 mais ou menos. Nós, da comunidade do Rio de Janeiro, encontramos um jeito de fazer uma cultura nossa. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 vai. É a batalha do passinho. Vai, 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 vai. Os moleques são sinistros. A mulherada, não sei porquê, gosta de quem tem poder e quem se destaca. Então, os meninos dançando chamavam a atenção. Aí, ou você era dançarino ou era traficante. E quem tem poder hoje na favela, ou é dançarino ou é traficante. Música Antes de eu me interessar pela dança, eu vi um vídeo. Desculpa o termo que eu vou usar, passinho foda. Quando eu postei meu vídeo, um mês depois, quando eu fui ver no baile na favela de Amoro, eu corti um monte de cebolinha dançando. Fico vendo as pessoas dançando, eu pego o passinho e deixo. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E eu até falo. Outra escola. Ou a dança ou o trabalho. O sonho é ser reconhecido. Reconhecido, mas não só pelo mundo funk. Reconhecido lá fora. É a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistros Vai, 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 vai É a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistros Os moleques são sinistros Tchau.